Esse homicídio aconteceu por volta das 9 horas da manhã, aqui no Setor 8, em Águas Lindas de Goiás. Segundo informações de testemunhas, a vítima, Gabriel Lourenzo, de 21 anos, estava trabalhando aqui nesse Lava Jato, quando a altura desse crime, ex-companheira dele, chegou aqui armada com uma faca. Ela teria surpreendido Gabriel e já se aproximou, dando uma facada no peito do rapaz, que ainda conseguiu sair do Lava Jato, atravessou a rua aqui correndo, só que nesse local, de frente a esse chaveiro, ele caiu e aqui ele morreu. Fomos informados que havia um indivíduo que havia sido desfaqueado por uma mulher, a qual havia evadido do local. Fomos patrulhando pelas proximidades e logramos este, conforme as características passadas pelos populares, das vestimentas que ela portava, encontramos ela ali nas proximidades do fato. Foi realizada a abordagem, a busca pessoal, nela foi encontrada a faca na sua cintura, objeto do crime, logo em seguida ela admitiu a autoria do crime. O tecido preto é em luto por causa da morte de Gabriel, que era conhecido aqui nessa região por ser um rapaz trabalhador. Inclusive, tinha dois empregos. À noite, trabalhava nessa pastelaria como entregador e durante o dia fazia bico no Lava Jato. E sabendo dessa rotina, a autora desse crime, identificada como Erilene Brito, veio até o Lava Jato e aqui tirou a vida de Gabriel, com quem ela tinha um filho. Há relatos de que antes de cometer esse homicídio, ela ligou para a mãe do rapaz fazendo algumas ameaças, dizendo, inclusive, que mataria ele. A mãe tentou entrar em contato com o filho, mas infelizmente não deu prazo. Qual foi o motivo alegado por ela por ter tirado a vida do ex-companheiro? Ela havia alegado que havia sido traída por ele. Esse foi o único motivo que ela ressaltava a todo instante. Presa em flagrante, Erilene, que tem 31 anos e é mãe de cinco filhos, sendo um com o Gabriel, disse aos policiais militares que matou porque foi traída. Só que ela e Gabriel estavam separados desde janeiro deste ano. Contra Erilene, já havia duas ocorrências policiais. Uma por vias de fato, uma confusão envolvendo ela e uma irmã e uma outra ocorrência por dano, essa registrada por Gabriel. O rapaz informou à polícia que ela teria danificado a moto que ele utilizava para fazer entregas. Veículo este que pertence à pastelaria onde ele trabalhava. Erilene Brito Corrêa alegou que foi traída, mas de acordo com conhecidos de Gabriel, ela não aceitava o término do relacionamento e principalmente não aceitava que o rapaz já estava se envolvendo com outra pessoa. E por isso, teria ido até o Lava Jato e tirado a vida dele. DF Alerta é muito mais conteúdo. Ele, como um menino bom, tentando sempre ajudar, agradar quem tem ido por perto, ela não aceitou o término do relacionamento. E chegou em média de seis meses, terminou o relacionamento, ele trabalhando para manter o fúdio que ele tem com ela. Ela não aceita, pegou, ligava para a minha mãe, perguntando se ele estava com outra, tudo, tal, tal. Até que o resumo da história, que ela chegou ao serviço, ele estava trabalhando, chegou ao serviço dele batendo a porta dele. Na hora que ele virou, porque ninguém está esperando, na hora que ele virou, ela aferiu uma facada acima do peito, né? Entendi. Ela já havia feito ameaças antes? Ela, em dezembro, se não me engano, foi dia 23 de dezembro, ela entrou dentro da casa dele para tentar matar ele. Então, ela já tinha tentado matar ele uma vez, também com faca. Sim, abre aspas, no meio dessa história, o que ele contou? Ela tentou matar ele, ele pegou, foi na delegacia, ele ainda colocou a Maria da Penha nele, e ela própria falou, se você não vai ficar comigo, você não vai ficar com ninguém. Aí está o resumo, né?